Vamos ao vivo com o Albert Silva? O Albert chega com mais informações pra gente do setor policial. Albert, é com você. Pois é, Ana, a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Os policiais civis do SIG cumpriram um mandado, viu, de prisão contra um homem de 43 anos, morador do bairro Jupiá, aqui em Três Lagoas. Essa ordem judicial, ela é decorrente de condenação definitiva e uma pena de cinco anos e quatro meses em regime fechado pela prática de crime de associação para o tráfico de drogas. Esse mandado, o Ana, foi expedido pela primeira vara criminal da comarca de São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo, no ano de 2020. Aí as equipes ontem iniciaram as buscas, conseguiram sim prendê-lo no final da tarde em um lava-jato no bairro Vila Alegre. E aí, segundo o delegado, ele foi conduzido às celas da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde deve aguardar a transferência para o estado de São Paulo, possivelmente em São José do Rio Preto. Está aí mais um trabalho aí feito de investigação da polícia, em conjunto também com a Justiça do Estado de São Paulo. Ana Cristina. Obrigado. Obrigado. Obrigado.